...cerca de um milhão de pessoas em Portugal. O risco de doenças cardiovasculares duplica, para quem tem diabetes. É mesmo a principal causa de morbilidade e mortalidade. As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 80% do total de mortes. Em direto da redação da RTP no Porto, está agora o cardiologista Ricardo Fontes de Carvalho. Ricardo, há aqui uma íntima relação e perigosa entre a diabetes e as doenças cardiovasculares. Bom dia. É isso mesmo. Nós, de facto, quando estamos a falar de diabetes, estamos a falar de uma doença que tem um impacto que eu diria que é brutal, pelo menos em Portugal. Como disse na reportagem, é um milhão de pessoas, de facto, afetadas pela doença, mais cerca de 2 milhões de pessoas que estão em risco de vir a desenvolver a doença. E o que nos preocupa com a diabetes não é só, propriamente, a doença em si, mas, de facto, é aquilo que disse, são as complicações associadas à doença, nomeadamente a pessoa principal causa de morte, as doenças cardiovasculares, que é o infarto, o AVC, a angina e também a incência cardíaca. E, de facto, nós, com uma doença tão importante e com um grande impacto na mortalidade das pessoas, eu acho que está na altura também de começarmos a construir, de facto, verdadeiras alianças, digamos assim, no combate à doença, que tem que passar não é só pelos profissionais de saúde, pela sociedade civil, mas, sobretudo, pelas pessoas lá em casa, para, de facto, conseguirmos reduzir o impacto que esta doença tem no risco destas complicações cardiovasculares. Agora, pergunta-me assim, como é que isto se consegue, em termos práticos, quais são as principais linhas, se calhar, de intervenção? Eu diria que a primeira linha é a prevenção da doença. Nós, de facto, com uma doença tão frequente, não basta apenas tratá-la, não é? Nós temos que promover a saúde, não é só tratar a doença e, de facto, passa muito pelo combate a uma epidemia em Portugal, que é a obesidade, que está muito ligada à diabetes e que depois vai causar a doença cardiovascular. A segunda linha principal, de facto, é o diagnóstico. É uma doença assintomática e existe muita gente que ainda não tem feito o diagnóstico da doença e, como sabemos, o diagnóstico da diabetes é uma coisa que é relativamente simples porque basta uma análise ao sangue para a determinação dos valores de açúcar no sangue para conseguirmos o diagnóstico. Depois, a terceira linha, de facto, é um melhor tratamento da doença e aqui, de facto, há uma, digamos assim, uma nova esperança porque nós, hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, surgiram novos fármacos e novas classes farmacológicas que permitem uma coisa que é totalmente nova. Ou seja, em vez de reduzirmos apenas o açúcar no sangue, nós sabemos que, com estas novas classes de fármacos, nós, ao mesmo tempo que estamos a tratar a diabetes, estamos também a proteger o coração e até o rim e conseguimos, digamos assim, reduzir o impacto da doença nas tais doenças cardiovasculares. E, portanto, não interessa apenas baixar o açúcar no sangue, mas interessa a forma como se baixa o açúcar no sangue e, de facto, estas novidades que têm vindo a surgir no tratamento da diabetes estão a alterar o paradigma da compreensão da doença, mas também o próprio paradigma de tratamento da doença e, claramente, trazem uma nova esperança para reduzir aquilo que falou logo no início, ou seja, o impacto da diabetes no risco da doença cardiovascular. Ricardo Fontes de Carvalho, obrigada por ter estado aqui connosco no Boa Dia Portugal a explicar, então, essas diferentes vertentes da...